Vamos fazer um treino de subida hoje, né Vi? Isso, a gente tá aqui perto de Itatiba, Itatiba aqui, vamos pra Morungaba A gente vai fazer uns 80k mais ou menos, com bastante subida Vamos pegar umas 4 subidas de 5km Mais ou menos, né? Isso De 3,5 a 5km Isso, sem pensar em velocidade Só rodar mesmo, às vezes jogar uma marcha mais pesada em algumas subidas O meu treino, eu vou só rodar, zona de enduras Uma coisa importante pra falar pra vocês é o seguinte A construção do nosso desempenho Hoje eu venho construir o meu desempenho em subida Então eu venho treinar na subida, não pra fazer média de velocidade, não pra me testar Eu venho fazer um trabalho, tipo, andar tracionado o tempo inteiro Jogar uma marcha mais pesada, com a intensidade predominante de zona 1 e zona 2 Pensando no conjunto do meu desempenho Isso aqui é muito importante porque eu vou andar praticamente o tempo inteiro tracionada Bora lá, vou mostrar pra vocês como é que vai ser o percurso O que é que vai ser o percurso O que é que vai ser o percurso Tá dando sinal Caiu a pedra Ó, vou passar aqui pra vocês, ó Tá no meio da pista Faz anos que tá assim Tá quase virando um cartão postal Essa pedra aí No meio da pista Não é não, Vi? E que pedra, hein? Quanto deu aí essa subida, Vi? Ela deu, sinalizou, né? Uma parte dela, na verdade Quanto deu? Deu 1,600 1,600 Isso que a gente fala, ó Não é porque tem uma subida que tem que se matar A gente só passou pela subida A intensidade sobe? Sobe A frequência cardíaca sobe? Sobe Mas é só uma rodagem Isso é importante Tem gente que fala Ah, mas eu não consigo desacelerar na subida Minha frequência cardíaca sobe muito Porque vocês não conseguem Construir O desempenho de vocês A maioria das pessoas Elas querem já O negócio pronto Chegar na subida e pá Acelerar Toda subida pá Acelera Ao invés de Construir isso daí Um dia vai, roda Outro dia faz um trabalho de força Outro dia faz um trabalho intervalado na subida Tudo isso é o que vai capacitando vocês Pra melhorar na subida de uma forma geral Ou seja Quer subir melhor? Não é só acelerar, acelerar, acelerar Vocês tem que encontrar o ritmo de vocês Vocês tem que encontrar a cadência Vocês tem que trabalhar a força Vocês tem que melhorar o posicionamento em cima da bicicleta O conjunto de fatores Que traz uma resposta positiva pra vocês na subida Um negócio importante Pra vocês saber Na subida Vocês tem que dar ao mesmo tempo Aerodinâmico na bike Mas também Numa posição que vocês conseguem Respirar de forma adequada Então Se vocês forem pra uma subida longa Evitem pegar muito aqui Aqui ó Segura mais em cima Segura mais em cima Abre aqui o pulmão Até porque na subida longa Parou Não parou Não, não parou não É só a expidência Até porque na subida longa A velocidade é menor Aí a aerodinâmica Não é tão importante Quanto Vocês respirarem de forma adequada Agora se vocês forem pra uma subida Curta Que vocês forem atacar A subida Aí vocês vão ver embaixo Olha lá Olha lá Aquele cara tá atacando Opa Opa Vem com embaixo também Vem com embaixo também Então Essa questão de Aonde pegar no guidão É muito importante Mais pra frente ali Eu vou falar pra vocês Em detalhes Então Vamos pro tipo de pegada Essa pegada aqui É a Vivitar É uma pegada mais clássica Ela é ideal pra manter o passo Na subida Veja que O pulmão tá bem aberto A postura tá bem colocada Subida longa Essa daqui é ideal Olha a mão dela Onde tá Tá aqui Pra subidas longas A maior parte do tempo O ideal é permanecer nessa posição Agora tem a subida mais agressiva A pegada mais agressiva Que ela fica mais aerodinâmica Veja que ela tá numa postura Bem mais agressiva agora Essa pegada aqui Ela é um pouco mais cansativa Mas como eu falei Ela é uma pegada agressiva Então se você for arrematar a subida Ou Se for uma subida de média De média distância Tipo Dois, três minutos Ou que vem fazendo um trabalho Na subida Mais intenso Essa pegada aqui Essa pegada aqui é bem interessante Só que a respiração já fica comprometida Você fica com a parte superior do corpo Mais contraída Exige mais sustentação do tronco Isso E também vai te gerar Exigir mais energia Mas é uma pegada necessária Para arrematar a subida E Ou até para Atacar Aí tem a pegada O tipo de pegada Para Andar em pé Ali Ela já pode fazer a transição Para andar em pé Trocar de posição na bike Serve para dar uma alongada no corpo Para subidas longas Ou até para arrematar Acelerar Uma subida mais Curta Vai acelerando E tem uma outra pegada Embaixo Que o ideal dela É só Para sprint em final de subida Ou para subidas curtas Para você atacar a subida É De pé Né Vi De pé Passar as subidas rampadas Não aconselhamos Que você vá para subidas longas Pegando muito tempo embaixo Porque a sua respiração Vai ficar absolutamente comprometida Com essa pegada Tá Esses são os tipos de pegada Para bike Na Subida Subida Serrinha aqui Tem Deixa eu ver 4km Ela é gostosa Tem aí a média de 6, 7% De inclinação Fazendo um trabalhinho de força Marcha pesada Zona 4 Eu estou subindo De percepção de esforço Estou sem potência hoje Porque O lugar me descarregou O lugar me descarregou Total O descuido meu Que eu esqueci de desligar ele E aí Vai na percepção de esforço mesmo Bora lá A parte aqui é a que eu acho mais bonita Dessa serrinha aqui Dessa subidinha de 4k Bem fechadinho Durinho também Olha as curvas Como é que o asfalto Tem uma ondulação massa Embala um pouquinho aqui Sobe ali Aqui a gente já está Acho que Começando no último terço Dessa subidinha A Vivi vem lá Está lá atrás Também fazendo o trabalho De força dela Marchando a pesada 53, 28 53, 25 Lá vem as motos Dá uma olhada O que essas motos fazem Os caras vêm para cá Olha lá Olha lá Só para fazer curva Sábado e domingo Aqui nessa estrada Tem bastante moto Parece que assusta Mas não assusta não Viu turma É bem tranquilo Eles passam Numa distância bem Respeitosa Agora a gente Vai descer Vamos descer uns 5km Agora Depois a gente sobe Aqui de novo E aí Vivi Como é que está o treino? Ah bem legal Passar aqui na subida Mais cadenciado Só estimulando a musculatura Zona 2 De cardio Mas a potência Obviamente fica mais alta Mas é importante Para adaptar a perna novamente A subida A gente estava treinando Muito no campeonato brasileiro O campeonato brasileiro Ia ser no plano Aí foi cancelado Aí a gente não sabe Se vai ter o let up Mas aí agora O let up é só subida Aqui hoje O objetivo Nem treinar por let up Mais né É só adaptar as pernas Tempo de treino Não tem É só Só curtir a subida Curtir a paisagem É Eu estou usando esse treino Mais para desocupar Um pouco a cabeça Estava muito focada No brasileiro Aí vem um balde de água fria Então A gente vem aqui Jogar um estímulo diferente Nas pernas E na cabeça também Com certeza Cada um na sua loucura A gente pedalando na subida Opa Cuidado Aí os caras Param aqui em cima Aí eles descem E sobe arrochando De novo na subida Ó Que carro é esse Será hein galera Ferrari Eu acho que é Ferrari Que que é isso gente Porsche Porsche Ah tá louco Os caras estão tentando Tem 20 Porsche Passamos 20 20 Porsche Ó o Porsche da Vivi Ali ó Falar um negócio sério Para você Adaptação Crie adaptação Às vezes você não sobe mal É porque você não está adaptado Ou adaptada Se você pega um trecho de subida E vai pelo menos uma vez por semana Por mais duro Por mais desafiador que seja Se você for pelo menos uma vez por semana Naquele trecho Você vai se adaptar aquilo ali E você vai melhorar os seus tempos Então Às vezes Repito Não é que você sobe mal É porque você não está adaptado a subir Verifique também o seu peso corporal Se você está no peso ideal E Cuide disso daí Porque Com treinamento Com a construção do seu ciclismo No peso ideal Aprimorando a parte técnica Aprimorando a parte Estratégica De aplicação de força Que a gente vai trazer conteúdos para você Sobre isso ainda Não tem segredo Não tem erro Você vai conseguir melhorar na subida Mas entenda É um processo Melhorar na subida Não é apenas uma Faça isso e pum Melhorei É uma série de coisas Que você tem que cuidar Para que você tenha a melhora Que você busca Um abraço Não é subir todos os dias forte Dando o máximo que você puder Tem que trabalhar Para fazer isso com qualidade Pé Beijo Tchau 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 Obrigado.